Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra contar pra vocês um pouquinho do que tem acontecido nos consulados. Muitas mensagens, eu vou deixar algumas aqui pra vocês. Selecionei duas que eu recebi, inclusive hoje, né? Mas se vocês forem olhar lá nos meus vídeos onde eu falo sobre vistos de turismo, vistos de estudante, vocês vão ver que as pessoas estão falando muito sobre negativas. E tem sim acontecido muitas negativas, porque, obviamente, os Estados Unidos sabem, o DHS sabe como está a situação do Brasil, e não só do Brasil, não é só no Brasil que isso está acontecendo, está acontecendo em diversos lugares, porque, óbvio, a gente está numa crise mundial, essa crise vai acontecer ainda, ela ainda está pra estourar agora, esse ano, eu acredito que a partir do segundo semestre, a gente deve começar a sentir aí alguns impactos mais sérios, altas de juros, pras pessoas darem uma segurada nesse consumismo que se instalou em vários países pela impressão de moeda, as pessoas estão desesperadas pra sair porque elas não estão vendo liquidez, os governos vão começar, alguns governos, principalmente aqueles mais socialistas, vão começar a imprimir papel de novo, imprimir dinheiro de novo, pra tentar dar uma contida nisso, mas a inflação tá vindo muito forte. Então tem uma série de coisas aí que estão fazendo com que as pessoas estejam desesperadas pra sair. E é óbvio que a imigração de alguns países que tem como histórico receber muitos imigrantes, eles estão segurando mesmo, se a real intenção não é fazer turismo, ou não é essencial o estudo pra aquelas pessoas, óbvio que eles vão querer tirar, né? Então eles estão segurando sim, eu vou comentar sobre isso nesse vídeo pra vocês. Vou trazer algumas mensagens, vou mostrar aqui pra vocês algumas mensagens, algumas até um pouco engraçadas aí pra vocês verem como eles estão realmente fazendo, e eles estão percebendo isso e eu vou te mostrar isso. Mas antes, eu quero aqui agradecer publicamente a três escritórios, né? Eu não diria concorrentes porque dois deles nem sequer advogados são, não tem uma advocacia, são consultorias, vamos chamar dessa forma aí, apesar deles se intitularem advocacias, eles não são, eles são consultorias aí que prestam algum serviço de imigração. Mas eu quero agradecê-los de verdade aí porque foi o seguinte, ontem um cliente meu pela quinta vez, né? Eu já tinha recebido isso várias vezes, eu tirei até print dessas mensagens, mas eu não vou colocar porque ali aparece o número do telefone das pessoas que me mandaram por WhatsApp. Eles colocaram ali Daniel Toledo Advogado ou Advogado Daniel Toledo, e na hora que eles escreveram isso no Google pra buscar os contatos do meu escritório, apareceram duas outras pessoas ali, dois outros escritórios, duas outras empresas, vamos chamar assim, uma delas inclusive antes do meu nome, ele estava me procurando e apareceu ali. Aí eu perguntei pro meu pessoal de marketing, falei, olha, mas por que que isso acontece, né? Se a pessoa tá me procurando, por que que aparece o nome de uma outra pessoa? Ele falou, ó Daniel, porque essa pessoa pagou para o Google pra que ele aparecesse antes do seu nome. Então eu quero agradecer, porque as pessoas estão pagando para aparecerem atreladas ao meu nome, e isso é muito legal. Isso quer dizer que eu tenho um reconhecimento maior do que o deles, um resultado maior do que o deles, e obviamente um nome mais forte do que o deles. Então eles precisam pagar, patrocinar o meu nome pra que eles apareçam. Então eu realmente quero agradecer, e de verdade aí do fundo do meu coração, por favor, coloquem mais dinheiro no Google em cima do meu nome, porque quando alguém for procurar o meu nome e achar o nome dessas pessoas, eles vão lembrar e dizer, e falar, pô, essas pessoas estão pagando para aparecer junto com o nome do Daniel, porque o nome do Daniel tem mais relevância e mais credibilidade diante da sociedade. Então muito obrigado a todos vocês. Vamos falar sobre esse vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês, as pessoas estão desesperadas pra sair do Brasil. A gente via aí, há cinco anos atrás, seis anos atrás, às vezes até um pouco mais, um perfil de pessoas querendo migrar para os Estados Unidos, que era diferente desse perfil de hoje. Hoje é todo mundo. Antes era um pessoal um pouco diferente, classe média alta, às vezes classe alta. E os agentes da imigração, os agentes consulares, principalmente, que são quem fazem as entrevistas de vistos de turismo, negócios, ou os vistos F, vistos M, vistos estudante, né? Eles têm ali um determinado perfil e eles sabem o que está acontecendo. O fato de você ter uma carta convite, dinheiro na conta, uma casa no seu nome, um carro no seu nome, não quer dizer que você está apto a fazer uma solicitação de um visto de turismo. não quer dizer. Tem muitos outros fatores. O dólar está quase seis. Se você for colocar as taxas de câmbio e tudo mais, não vão dizer seis. Você fala, poxa, eu tenho 20 mil reais na conta, mas se você dividir 20 mil por seis, vai dar 3 mil dólares. Vir para os Estados Unidos a turismo com um casal e mais um filho, 3 mil dólares, não dá para nada, nem para as passagens. Então, o agente sabe disso. Ele vai querer saber exatamente o que você tem, quais são as razões que você tem para voltar para o Brasil e qual é a estrutura que você vai ter quando você chegar nos Estados Unidos. Se você não demonstrar isso claramente para ele e que o seu turismo não vai impactar no seu patrimônio, esquece. Esse visto não vai acontecer. Eu vou ler para vocês algumas mensagens. Eu vou deixar aqui, porque essas mensagens estão publicadas nos vídeos. Então, eu não estou mostrando aqui o nome de ninguém, eu estou mostrando o nome das pessoas, mas porque elas mesmas escreveram. Foi uma mensagem que eu recebi ontem, eu respondi essas mensagens hoje, não são clientes do escritório, mas são pessoas que fizeram comentários aqui para vocês darem uma olhada. Uma delas escreveu assim, Vim acompanhar minha irmã para o visto, trouxe toda a documentação, carta da filha que mora lá, imposto de renda, todos os comprovantes, simplesmente falaram para tentar outra vez. Um custo de mais de 7 mil reais. Jogado fora, né? 7 mil reais, nós estamos falando aí em mil e poucos dólares. Jogado no lixo, porque foi negado esse visto. Sim, pode acontecer, você pode gastar 50 mil reais e a família inteira para fazer a solicitação de um visto e o visto ser negado. É uma deliberação exclusiva do agente da imigração. Ele pode olhar, pode entender o que acontece e pode falar assim, não, não vou deixar você vir. Nesse caso, tem diversos fatores aí que podem justificar, o imposto de renda não sei quanto tem, mas a carta da filha que mora nos Estados Unidos, a gente não sabe como ela entrou, como ela está, possivelmente ela esteja legalizada, né? Tenho certeza que ela deve estar legalizada, porque senão ela não faria uma carta pedindo para a mãe visitá-la, mas a gente não sabe se de repente essa mãe tem vínculos no Brasil, se esses vínculos no Brasil são suficientes para justificar que a mãe vai voltar para o Brasil, ou se a filha está chamando a mãe com a intenção de que a mãe fique nos Estados Unidos. Isso acontece muito, né? Chama os irmãos, chama a mãe, chama e vai fazendo aquela, o que eles chamam aí dos elos da cadeia, da corrente familiar para chamar para os Estados Unidos. Então, eles podem sim ter negado baseado nisso, né? Então, eu sugiro a você aí que converse com um advogado de imigração, ele vai tentar entender por que foi negado esse tipo de visto, certo? Mas existem diversas pontas aí que podem justificar isso. Outro visto aqui, até engraçado, né? Falou, meu visto foi negado, eu vou me matar, era caso de vida ou morte para mim, eles estão negando todo mundo. Não existe, até respondi isso para essa pessoa, não existe visto de vida ou morte, né? A pessoa querer sair do país, sim, pode ser uma questão desesperadora, pode, o Brasil está muito difícil e talvez se torne até um pouco mais difícil aí de alguns outros reflexos que vão aparecer na questão econômica do dinheiro que foi emitido, dos títulos de dívida que foram emitidos e tudo aquilo que vai impactar na economia, né? A gente está vendo brasileiros sem liquidez nenhuma, mas o fato de um visto ser negado não quer dizer que você não possa ir para outros países que eventualmente possa aprovar o seu visto. Então, se o Brasil está difícil, existem outros países que precisam de mão de obra e quem quer trabalhar, escolhe o lugar, vai para onde tem trabalho e faz a coisa acontecer. Então, eu sugiro que você dê uma olhada nesse sentido, mas é verdade, estão negando aí muitos, muitos, muitos vistos e alguns vistos, nem eu mesmo consigo entender por que que negaram, né? Teve uma pessoa que eu conheço aí que teve o visto negado, entrou em contato conosco para a gente tentar levantar e eles tinham tudo, 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 tudo. Tinha um imposto de renda excelente, tinha um patrimônio, tinha uma empresa no Brasil com 16 anos, tinha um dinheiro para poder fazer realmente turismo e a ideia deles era fazer turismo. Tinham tudo e simplesmente negaram. Não sei dizer porquê, é uma deliberação, como eu disse para vocês, do agente consular, mas está acontecendo sim. E eu sugiro às pessoas que só apliquem visto quando elas realmente tiverem estrutura para fazer a aplicação, porque senão, daqui a pouco, pode ser que a coisa fique um pouco mais flexível, né? Para turismo, estudante e tudo mais. Se você queima o cartucho agora, lá na frente, daqui seis meses, um ano, quando a coisa entrar um pouco mais no eixo, você pode tentar esse visto e aí vai ter uma negativa. Já vai ser um ponto a mais para eles darem uma olhada ali no seu prontuário e falarem, poxa, mas já teve um visto negado, deixa eu olhar melhor com lupa esse processo aqui. Então, se você não tem o perfil nesse momento, onde você tem aí uma certa segurança para aplicação, espera um pouco, não faz agora. Ah, mas a situação é de vida ou morte, o Brasil está péssimo, busca outra alternativa. Você arriscar agora fazer esse tipo de processo, esse tipo de visto, pode deixar no seu prontuário uma negativa. E aí, na hora que você for aplicar um ou outro num momento mais adequado, pode ser que venha negado. Certo? Fica essa dica aí para vocês, um grande abraço a todos, um excelente final de semana para todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado de novo ao pessoal que está patrocinando o meu nome aí, com certeza absoluta. Isso para a gente significa bastante e mostra a relevância que a gente tem no mercado. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto